E aí, galerinha! Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje estamos aí com mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu trouxe aí uma questão da OBM para a gente resolver, beleza? Vamos lá! Se x² é igual a 2x mais 4, então x mais 1 elevado a menos 1 é igual a... Então, aí pergunta o valor dessa expressão. O que nós podemos fazer? Olha só! x², vamos passar isso aqui tudo no primeiro membro. Porém, nós vamos deixar o 1 no segundo membro, tranquilo? Não é a mesma expressão, porque 2x aqui passaria positivo e 3 mais 1, 4, ok? Então, dá realmente certo! Agora, nós vamos tentar fatorar essa expressãozinha aqui. Como que nós podemos fazer isso? Ó, essa daqui. Nós sabemos... Ah, qual a melhor maneira? A melhor maneira de fatorar isso é fazendo básica mesmo. Vamos lá! A equação x² menos 2x menos 3, agora é igual a isso a 0. Agora, para resolver, ó, nosso Δ, Δ é igual a b² menos 4ac. Após isso, o nosso Δ vai ser b², nosso b é o quê? Nosso b é menos 2, menos 2², isso é 4. Menos 4 vezes, o nosso a é 1 e o nosso c é 3. Cuidado, peraí! Nosso c, ele é menos 3, né? Ah, daqui, nós conseguimos, ó, que o nosso Δ vai ser igual a 4 mais 12, que vai ser igual a 16², perfeito. O nosso x, então, vai ser menos b, menos b, mais ou menos, raiz de Δ, tudo sobre 2a. Daí, o nosso x vai ser igual a, menos b, menos ou menos 2, e isso vai ser 2. Raiz de Δ, raiz de 16, isso daqui é 4, sobre 2 vezes o a, que no caso é 1. E isso daqui, nós conseguimos achar as nossas duas raízes, que vão ser 2 mais 4, vai ser 6, sobre 2, 3. Aqui x linha, né? E aqui x, duas linhas, que vai ser o quê? 2 menos 4, menos 2, sobre 2, isso daqui vai ser menos 1, ok? Eu vou apagar essa parte, porque a gente só queria saber como que nós poderíamos fatorar aquela expressão de cima. Ó, pagando aqui. E nós achamos, por quê? Se nós achamos as raízes, nós sabemos escrever ele na forma fatorada. Olha por quê. Isso daqui pode ser escrito como? 1, deixa eu trocar a cor aqui para azul. Pode ser escrita como? 1 vezes, 1 vezes, x menos, a primeira raiz, que é 3, vezes x menos a segunda raiz, que é menos 1. Então, é x menos, menos 1. E isso daqui vai ser igual a 1. Ou seja, x menos 3 é igual a 1, sobre x menos, menos 1. Isso é x mais 1. E nós sabemos que 1 sobre x mais 1, isso é x mais 1. Isso tudo é elevado a menos 1. Tranquilo, pessoal? Então, nós achamos, nós encontramos aí, quanto que vale x mais 1 elevado a menos 1. Então, só finalizando aqui, nós achamos que x menos 3 é igual a x mais 1 elevado a menos 1. Só uma observação que alguém poderia estar se perguntando, nós poderíamos achar que quanto que vale o x? Poder pode, porém, vai dar um pouco de trabalho, porque o nosso x vai ser irracional, né, pessoal? Vocês podem calcular, vai dar x ao quadrado menos 2x menos 4, que o delta não vai dar um quadrado perfeito. Aqui, então, nós encerramos a nossa questão. O x mais 1 elevado a menos 1, que é o que a questão pede, vai ser igual a x menos 3. E nós ficamos, ó, finalmente, com a alternativa B de Brasil. Ó. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, então, essa questão. Se vocês entenderam, gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem com os amigos para ajudar aí, para eu fazer mais questões nesse estilo, beleza? Por hoje é só muito obrigado. Abraço! Abraço!